Muito bom! Maravilhoso! Coisa mais gostosa da vida. Nós estamos felizes e eu vim aproveitar esse momento também pra, vamos falar, descontração, né? Tirar um estresse. Assim, eu sou apaixonado, não gosto, sou apaixonado. Não pode, a minha mãe fala, não pode falar de pescaria comigo, eu chego lá em casa. A hora que chegar lá na minha casa, peraí que é um, ô, vamos bater no lugar de pescar, vamos embora. Tô indo. O senhor já conseguiu pescar aí? Peguei três. É uma iniciativa bem oportuna e pertinente pra semana, que é a Semana Santa, onde as pessoas costumam consumir peixes, né? E uma iniciativa do vereador João Bando, que trouxe a ideia de fazer um evento dessa natureza pra que as pessoas com mais de 60 anos pudessem vir até aqui no horto e fazer a pesca esportiva em parte, e em parte levar algumas tilápias, que é o que tem aqui no horto. Foi mais de uma tonelada de peixe que a gente conseguiu trazer aqui, soltamos ontem, e vamos dar sequência nesse peixe, é o peixe que não pague. Venha pro horto, porque o horto é nosso, está muito bem cuidado, traga sua família, seus amigos, faça um bom uso desse espaço que é do limerense. E aí E aí Obrigado.